Fala galera, beleza? De aqui mais um vídeo Bom galera, eu tô trazendo essa notícia aqui rápido pra vocês, beleza? Bom, o Tomasso postou um tweet Dizendo o seguinte, mano Parece que algo está rolando pra fora Logo galera, e essa foto aqui Com o dia, o mês De hoje, beleza? Dia 2 de junho Ou seja, galera É muito provável que o MCP 0.15 Saia ainda hoje, ok? Ou amanhã também, um dos dois dias É muito provável que ele saia Mas vai ser logo, mano Bem perto já E eu sei que tem muita gente ansiosa, galera E quando sair, pode deixar que eu vou estar trazendo o download aqui, beleza? Se você curte essa notícia O MCP tá vindo, deixe o like Favorito, comente o vídeo bem rápido pra vocês, beleza? Valeu, falou e fui!